Bom gente, vamos mostrar um monte de novidades para vocês e hoje o foco do programa é mostrar para vocês roupas super usáveis, que a maioria é malha it, que é bem gostosa, para essa temporada não amassa e são roupas super confortáveis e são tons lisos que vocês vão ver que podem combinar com várias coisas, olha essa blusa, essa cor que linda, é bem basicão, é para ter criatividade, vocês inventarem a roupa e deixar a roupa mais simples ou mais sofisticada dependendo dos acessórios, aqui a gente botou com esse lenço e combinou aqui com uma calça, olha essa calça, aqui é uma malha imitando jeans com um elástico na cintura, é um conforto só, olha que conjunto legal, vocês ficam bem arrumadas e bem confortáveis. Outra cor da mesma malha é esse vinho que é super tendência agora no inverno, olha aqui que lindo que está isso aqui, vocês podem fazer conjunto e quando ficar mais friozinho a gente tem essas mantas das malhas dita, olha que coisa linda, olha isso aqui que coisa linda, e isso aqui é macio, uma delícia. Essa aqui, gente, do conjunto preto igual a esse aqui, fica maravilhoso. A ideia é propor para vocês, se vocês têm dois conjuntos desses, vocês fazem vários e o preço desses conjuntos, até eu vou dar o preço aqui para vocês verem o quanto é bom. A blusa é 239 e a calça é 269. Vocês já imaginaram isso aqui? É uma delícia, né? Então, agora, vou mostrar o azul marinho, olha que lindo. também, a gente fez com uma outra proposta que vocês podem usar com essa camisa, olha que lindo esse xadrez. Aqui, vocês viram que pode muito bem usar aqui como com a calça vinho, olha que lindo que fica. Então, vocês podem usar as coisas assim, fazer muitas combinações e ficar super versátil. E a outra proposta, que tem os conjuntinhos que estão usando muito, é o conjunto mesmo. Olha essa calça aqui, que luxo. E essa calça, vocês não têm noção o que fica com essa blusa aqui e o que fica com essa blusa aqui. Vocês vão enlouquecer comigo, né? Mas eu quero que vocês enlouqueçam mesmo. Olha aqui que maravilha. Não tá lindo? A gente tá amando fazer essas composições todas aqui, né? Isso, agora eu vou mostrar a calça cinza. Olha aqui que linda. Essa aqui é mais pantalona. Aquela é mais justinha, fica tipo uma leg, não tão justa quanto leg. Mas ela tem a ideia de uma calça bem ajustadinha. Esse aqui é pantalona, tá? Que pode ser com a blusinha mais sequinha. Olha aqui que lindo. Agora imagina com esse chale aqui, o luxo que fica. E aqui, gente, olha só com qualquer outra blusa. Olha aqui que lindo. Essa aqui depois com uma calça preta, com uma calça vinho, quer dizer, são umas coisas que estão super, super legais de combinar. E também pra ficar bem interessante, olha aqui que bonito. Isso aqui também fica uma combinação nada óbvia. Fica lindo. E aqui a gente montou, eu adoro tom sur tom. Olha isso que lindo. Um conjunto desses. Olha só que maravilhoso. Um conjunto desses. Vocês colocarem com uma... Isso aqui é de chantou. Esse casaco, esse tipo para cá. Olha que lindo isso aqui. Acho classudíssimo. Eu sei que a Karen vai concordar comigo depois do estúdio. Olha que peida linda. Acho muito chique. E aqui, outro conjunto, esse aqui daí é tecido. Olha que lindo. Vou mostrar o conjunto primeiro pra vocês. Que aqui vocês podem jogar com o conjunto de fluide preto. De malhaite preto. E vai ficar lindo. Olha só. Olha que coisa linda. Essa aqui é a blusa mais ampla, tá? Não é... Porque a calça mais justinha a gente fez com a blusa mais ampla. A calça pantalona com a blusa mais sequinha para dar o contraponto, tá? Olha aqui que lindo. E agora eu vou... Aqui, gente, vai enlouquecer. Olha aqui. E agora eu vou mostrar uma outra manta. E depois eu vou mostrar com vestida que vocês vão... Olha aqui que lindo. Olha o que é essa mantinha aqui com essa pele fake aqui. Olha só que luxo. Tem bolsinho. Tá lindo, né? E deixa eu ver o que mais. Hoje é tanta coisa que eu tô até perdida. Agora vamos pros vestidos. Também da mesma malhaite. Olha que bonito. Esse aqui é o tipo saruel, tá? Bem basicão, pra aquelas que gostam de uma roupa bem despojada. Eu acho linda essa cor aqui. Coloquei pra dar um colorido, tá? E aqui vocês podem usar também com qualquer tipo de chale. Tem essa cor aqui também que é linda. Esse aqui não é igual o outro. Esse aqui é bem retão, tá? E esse nós temos em preto. E o outro a gente tem... Acho que no preto também. E esse aqui também, que é o... Esse é o retão também preto. Que eu peguei só pra provocar. Porque vocês, olha aqui, podem usar com esse. E podem usar com este. E vão sair lindas de morrer. Ou vão se olhar no espelho se não der pra sair lindas de morrer. Tá? Aguardamos vocês.